O Ministério da Saúde orienta que as grávidas sem comorbidades que ainda não foram imunizadas contra a Covid-19 devem tomar a vacina da Pfizer ou a Coronavac. No caso das grávidas que já tomaram a primeira dose da AstraZeneca, a orientação é esperar 45 dias após o parto para completar a imunização com essa mesma vacina.